Não venho nem vou Me dá no mesmo ficar ou seguir Buscando novas fronteiras Surgeu os pés na poeira Eu já cansei de viver Não venho nem vou Me dá no mesmo ficar ou seguir De andar buscando um destino Não tenho terra nem nenhum Não tenho onde viver Ninguém me espera em nenhum lugar Perdi a vida querendo dar A realidade só faz chorar Quem já não sabe como amar Ninguém me espera em nenhum lugar Perdi a vida querendo dar A realidade só faz chorar Quem já não sabe como amar Não venho nem vou Me dá no mesmo ficar ou seguir Buscando novas fronteiras Surgeu os pés na poeira Eu já cansei de viver Não venho nem vou Não venho nem vou Me dá no mesmo ficar ou seguir Ou é só mudar meu destino Perdi o amor e o carinho A minha vida é assim Ninguém me espera em nenhum lugar Perdi a vida querendo dar A realidade só faz chorar Quem já não sabe como amar Ninguém me espera em nenhum lugar Perdi a vida querendo dar A realidade só faz chorar Quem já não sabe como amar Ninguém me espera em nenhum lugar Perdi a vida querendo dar A realidade só faz chorar Quem já não sabe como amar Ninguém me espera em nenhum lugar Perdi a vida querendo dar A realidade só faz chorar A realidade só faz chorar Abertura